Esse Minha Fé Esse Minha Fé Eu Teni amparado na esperança de um céu Minha esperança Explosou-me por seguidor Na flor de ardor Um retañagal com o cantañador Dá-me amor Cubana mil Cê tá de aberto de boa Não entra na jogo de mundo Não jodai, vai amor Nhamate amor Cunha razão, tormenta Me tem nações, mamãe amor Mas é de medo Nenha paraíso Secreto e privado Mou em um pé safarrado Abo de medo Minha e a mundo encantado Mou em bruxa e fada Mou em uma paz Mou em um pé 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 Cubana mil Cê tá de aberto de boa Não entra na jogo de mundo Mou em um pé 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 Minha amante, amor, cunha razão, tormentar Meteu nas sonhos, mamãe, amor, o fazer primeiro 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 Meteu nas sonhos, mamãe, amor, o fazer primeiro